Frente a Frente entrevista a procuradora do Ministério Público do Trabalho, Patrícia de Mello Sanfelice. Ela fala sobre o polêmico tema da terceirização. A terceirização já é uma precarização das relações de trabalho e isso vai se multiplicar se essa porta for aberta do modo como está proposto. Acho que a gente não tem dimensão das consequências que isso vai trazer para a sociedade brasileira. Obrigado.